O que é destaque nesta edição? Campanha contra a poliomielite de multivacinação começa nesta segunda-feira. Nossa tarefa acaba festa clandestina com mais de setecentas pessoas do Tarumã. Polícia pede sequestro de bens de traficantes presos em operação no Amazonas. Semana Lixo Zero e Manaus será realizado este bens. A Gia Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial a três vírgula três milhões de trabalhadores. Brasil registra trezentos e sessenta e quatro mortes por covid em vinte e quatro horas e chega a cento e quarenta e seis mil trezentos e setenta e cinco óbitos. Internado com covid Donald Trump sai de carro do hospital para cumprimentar apoiadores. Presidente diz ter aprendido a lição pode ter alta nesta segunda-feira. Dia mundial dos professores destaca liderança na crise e esperança no futuro. Cientistas que descobriram o vírus da hepatite C ganham o Nobel de Medicina dois mil e vinte. Cinco homens encapuzados invadem casa no parque dez e roubam a sinal de mais de cem armas de policial colecionador morto. Grupo usava máscaras colete a prova de balas e de incentivo da polícia. Câmeras de segurança foram retiradas pelos bandidos. Após ser perseguido e baleado técnico de internet morre quando fazia serviços no bairro do Japão. Homem é morto com cinco tiros no Cacau Pereira. Pistoleiros do carro da morte executaram mais um na compensa. Bandidos assaltam um casal e matam homens apaulados na colônia Terra Nova. Bandido enfrenta Rocan e acaba morto no Monte das Oliveiras. O Jornal da Manhã setenta e um anos no ar que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climático do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Fala que a probabilidade de chover é de oitenta por cento. O lado avalcialmente nublado com chuva em áreas isoladas prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima tempo diz que pode chover seis milímetros com probabilidade de oitenta e três por cento. A temperatura que é de vinte e cinco graus no momento terá máxima de trinta e quatro graus Celsius. Os ventos estão com nove quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira cinco de outubro. Chegamos aos duzentos e setenta e oito dias do ano e faltam oitenta e oito para terminar dois mil e vinte. Dia de São Dionísio. Também o dia do Boia Fria e o dia mundial do professor. Esta edição oitenta e quatro mil oitocentos e sessenta e oito do Jornal da Manhã. Operam-se restrições para pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada. Registros da história. Mil novecentos e cinco os irmãos ou Wright realizam o primeiro voo circular do mundo. Mil novecentos e quarenta e dois substituição do réis pelo cruzeiro como padrão monetário do Brasil. Mil novecentos e oitenta e oito promulgando a nova constituição do Brasil. Os territórios do Amapá e Roraima são elevados à categoria de estado. O estado do Tocantins é criado com desmembramento do norte de Goiás. Dois mil e dezessete. Homem ateia fogo em creche em seu próprio corpo no município de Janaúba em Minas Gerais. Deixando cerca de dezenas de feridos e mortos. Entre esses o suicida, crianças e a professora Haley da Silva Batista que ficou conhecida por ter salvo várias crianças. Cinco horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Gilson Loplasto, Hernandes Sampaio. Uma festa clandestina com mais de setecentas pessoas do bairro Tarumão foi encerrada no sábado pela central integrada de fiscalização, uma espécie de força tarefa de vários órgãos do governo do estado. A festa noite proibida foi fechada após o flagrante policial. O evento acontecia numa chácara e reunia até adolescentes. A força tarefa também conduziu o proprietário do Censaxon Gastropub ao primeiro distrito integrado de polícia. O local estava funcionando após as vinte e duas horas. Foram realizadas vistorias em flutuantes e bares da capital amazonense para fiscalizar o cumprimento das novas medidas complementares para o enfrentamento ao covid-dezenove no estado. A todo oito flutuantes foram inspecionados e três notificados por estarem funcionando irregularmente Pelegrini. Bom dia. Bom dia, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, PC, bom dia a você, ouvinte de Jornal da Manhã. Realmente, Paulo Guerra é um grande trabalho feito aí, é uma verdadeira força tarefa que envolve também a Secretaria de Segurança que vai encabeçando essa força tarefa, Paulo Guerra, e mais uma vez, não é a primeira vez, nós noticiamos aí há duas semanas atrás uma rave, né? Uma festa muito parecida com essa, onde reunir aí também centenas de pessoas sem a menor eh cuidado, né? Sem o menor cuidado com a questão da pandemia, Paulo. E ontem não foi diferente, mais uma vez aí, dessa vez aí, como você bem colocou, essa chácara lotada também de adolescentes, de pessoas, os nenhuma, usando máscara e deixando aí, Paulo, né? Descumprir, de descumprir a lei e a força tarefa chegou junto e impediu que essa festa continuasse. peregrina, um casal caminhava tranquilamente, quando de repente aparecem assaltantes e um dos bandidos eh leva tudo do casal e não se conformando e não matou o homem lá ao lado das peregrinas, onde que foi? Pois é, Paulo, foi no final da noite de ontem no bairro Colônia, Terra Nova, o homem vinha com a esposa quando foram assaltados, como você bem colocou aí, Paulo, daí não satisfeitos, os bandidos acabaram matando esse homem de tanta pancada, no princípio agressão física, murros, chutes, socos, pontapés, daí a pra eles encontraram um pedaço de pau e terminaram de matar esse homem aí no bairro Colônia Terra Nova, no latrocínio. Daqui a pouco o Pereguini vai trazer muitas notícias e detalhes sobre os acontecimentos que foram muitos no final de semana, mas Pereguini, vamos falar aqui sobre esse bandido que foi enfrentar a Rocã, onde é que foi, Pereguini? Pois é, Paulo Guerra, foi no bairro Monte das Oliveiras, ele armado com revólver calibre trinta e oito, outras balas já estavam lá no bolso dele, o revólver carregadíssimo, ele resolveu enfrentar a Rocã, resolveu matar os policiais da Rocã, a Rocã revidou Paulo Guerra e esse bandido acabou morto, ele ainda foi levado ainda a uma unidade de saúde, mas não deu pra ele não, já chegou lá praticamente sem vida. Existem duas versões para a morte desse técnico de internet, não é, Pereguini, lá no bairro do Japinho. Pois é, Paulo, né? Existe duas versões, a primeira que ele estava eh mexendo no posto lá devido ao Gatonete, uma outra versão também já foi apresentada, Paulo Guerra, o fato é que a delegacia especializada em homicídios e sequestras já está trabalhando no caso e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Bom trabalho pra nós e até daqui a pouco. Quando voltaremos Paulo Guerra com essas e outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã. O Detran Amazonas abre inscrições a partir dessa segunda-feira para uma palestra sobre importância da profissionalização do mototaxista. O tema vai auxiliar os profissionais da área entender melhor a legislação em torno do assunto. A palestra é gratuita e as inscrições podem ser feitas nos dias cinco e seis, hoje e amanhã de nove às duas da tarde no posto de atendimento do Detran lá em Iranduba. Devido ao distanciamento por causa da covid-dezenove serão ofertados apenas duas turmas com vinte e cinco vagas cada. A palestra terá duração de cinquenta minutos e acontece no dia sete deste mês de outubro no auditório da escola estadual Maria Isabel Desteu e Silva nos horários de nove da manhã a uma da tarde. A palestra dará direito a ser certificado. O corpo de dança do Amazonas volta a apresentar solatium nesta terça-feira no Teatro Amazonas às vinte horas. O evento é gratuito e as vagas podem ser agendadas pelo portal da cultura. A programação será realizada com cinquenta por cento da capacidade do teatro, espaço que adotou protocolos de segurança e saúde em prevenção a covid-dezenove. O uso de máscara é obrigatório. Quase duas toneladas de pescado ilegal foi apreendida na manhã de ontem pelo batalhão ambiental da polícia militar em uma embarcação na feira da Paner. Uma pessoa foi detida e encaminhada para a delegacia. Trajeação além de mil cento e cinquenta e dois quilos de pirarucu e quinhentos e quarenta e dois quilos de tambaqui, uma embarcação pesqueira foi apreendida. Foi realizada a revista e uma embarcação que veio de Cori. Logo foi encontrada em doze porões da embarcação pescado do tipo pirarucu e tambaqui. Cabe salientar que o pirarucu já se encontra na no defesa. Só é permitido sua pensa e o transporte com a devida autorização do Ibama informou. O tambaqui entrou no período de defesa no dia primeiro de outubro. E atenção motoristas que trafegam pela major Gabriel. Os semáforos estão apagados. Muitos três semáforos apagados, inclusive o da major Gabriel com a Tarumã. E o trânsito fica muito perigoso nessa área, principalmente sem o semáforo. Após a primeira fase de apreensão de drogas e identificação dos infratores, a Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, dá início à segunda fase da Operação Mamon, a maior ação contra o tráfico de drogas já registrada na história do estado. Nesta etapa será pedido o sequestro judicial de bens que estão em nome de membros da organização criminosa que serviam para auxiliar e financiar práticas criminosas. De acordo com o secretário de segurança pública do Amazonas, coronel Luiz Marbonates, um levantamento sobre imóveis e empresas que pertencem à organização criminosa já está sendo feito pela equipe da DRCO. O diretor do DRCO, delegado Rafael Alemã, explicou que alguns bens já foram apreendidos na primeira fase, como lanchas e carros, mas já é de conhecimento da polícia que a organização criminosa também possui cabeça de gado e cavalos de raça. Até o final deste ano, o governo do Amazonas irá ampliar em oitenta e três por cento o número de tomógrafos em pleno funcionamento na rede estadual de saúde. Atualmente por mês, mais de doze mil tomografias são realizadas gratuitamente nos hospitais da Secretaria de Estado de Saúde, beneficiando a população com exames de alta tecnologia. As novas aquisições e os reparos de equipamentos possibilitarão aumentem em quase o dobro de equipamentos, conforme explicou o secretário da Secretaria de Estado de Saúde, Marcelo Scampelo. Seis horas, quatro minutos em Manaus. O terceiro edital de fomento de da Prefeitura de Manaus com valor de sete milhões de reais e encerra a fase de inscrições nesta segunda-feira. O edital irá contemplar projetos de até duzentos mil reais coordenados por organizações da sociedade civil que atuam na capital. São aptas para submissão de propostas entidades sem fins lucrativos que desenvolvam atividades nas áreas de capacitação e geração de renda, promoção da inclusão social e defesa dos direitos humanos. Por meio do fundo, do fundo Manaus Solidária, o município já destinou mais de dezoito milhões de recursos via editais de fomento. O governador Wilson Lima inaugura nesta segunda-feira às nove horas a delegacia especializada em combate à corrupção, decorre da Polícia Civil. A nova unidade será responsável por investigação, repressão e prevenção de crimes de corrupção praticados contra a administração pública nas esferas estadual e municipal. A semana lixo zero Manaus será realizada no período de vinte e três a trinta e um deste mês com uma programação que está sendo organizada de forma coletiva para ressaltar as boas práticas executadas no estado e colocar em discussão os problemas que persistem relacionados ao tema. A promoção do Instituto Lixo Zero Manaus. A entidade receberá até o próximo dia quinze inscrições de empresas, organizações não-governamentais, pessoas físicas e ligadas a iniciativas sustentáveis e empreendedores sociais para apresentação de ações durante o evento. Os interessados podem submeter propostas de palestras, fóruns, oficinas, lançamento de tecnologias ligadas à área, mutilão de limpeza, entre outras ações. A meta conforme explica ao embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil no Amazonas, o biólogo Daniel Santos, é que sejam realizadas mais de trinta atividades durante esse evento. As propostas devem ser enviadas através do link disponibilizado no Instagram, o hashtag Manaus Underline Lixo Underline Zero. Além de submeter uma atividade, é possível participar do evento como voluntário, dando suporte para a realização das ações. A semana Lixo Zero propõe uma reflexão de toda a sociedade sobre o impacto dos resíduos gerados ao meio ambiente e de que forma as pessoas e empresas podem contribuir e atuar para mudar esse cenário. Governador acompanhou o ministro da infraestrutura na assinatura da ordem de serviço para a manutenção do trecho do meio da BR trezentos e dezenove. O governador do Amazonas, o Wilson Lima e o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas estiveram neste fim de semana no município de Humaitá, a quinhentos e noventa quilômetros de Manaus, onde foi assinada a ordem de serviço para manutenção de três segmentos da BR trezentos e dezenove a Manaus, Porto Velho. O compromisso foi assumido pelo governo federal para garantir boas condições de trafegabilidade na rodovia durante todo o ano. Wilson Lima destacou o comprometimento do ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas e do presidente Jair Bolsonaro com a região amazônica. Nós temos um ministro comprometido com a nossa região, alguém que conhece muito bem os estados que envolvem aqui a BR trezentos e dezenove e um presidente da república que tem vontade política em fazer com que efetivamente a BR trezentos e dezenove seja pavimentada. O governador e a comitiva federal visitaram o distrito de realidade a sessenta e sete quilômetros de Humaitá e vistoriaram trechos da BR trezentos e dezenove que estão recebendo serviços de pavimentação. Podemos presenciar tudo que está acontecendo com a manutenção de parte do trecho do meião, uma manutenção como nunca havia sido feita antes e estamos torcendo pra que com a maior brevidade possível o Ibama possa liberar essas licenças ambientais e há inclusive esse compromisso do Ibama e efetivamente daqui a quatro anos mais ou menos cinco anos a gente tenha uma BR toda pavimentada. Wilson Lima destacou ainda a importância estratégica da região para o desenvolvimento econômico do Amazonas, Roraima e Rondônia. investidores estão vindo pra cá, nós temos aqui potencial para a plantação de soja, milho, arroz como já está acontecendo, temos um porto estratégico, mas isso só efetivamente funciona se nós tivermos estrada e não só garantir o desenvolvimento econômico com a BR trezentos e dezenove, mas também o desenvolvimento social, o direito do cidadão de ir e vir. A manutenção abrangerá duzentos e cinquenta e quatro vírgula vinte quilômetros de rodovia que vão passar por serviços de conservação e recuperação. As obras incluem o lote C que vai do quilômetro cento e noventa e oito vírgula nove ao quilômetro duzentos e cinquenta vírgula sete, objeto de uma licitação em andamento no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DENIT para reconstrução desse trecho. Parte do chamado trecho do meio que vai do quilômetro duzentos e cinquenta ao quilômetro seiscentos e cinquenta e seis também está contemplada nesses contratos de manutenção. O ministro Tarcísio de Freitas disse que pavimentar a BR trezentos e dezenove é garantir o direito de ir e vir e integrar a região norte com o resto do Brasil. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos no ministério foi com os governadores dos estados do norte, Roraima, Rondônia, Aque, Amazonas e com as bancadas federais cobrando BR três dezenove. E naquele dia nós estabelecemos o compromisso e colocamos os passos que nós daríamos, como é que seria a estratégia e nós estamos cumprindo passo a passo. Seis horas e dez minutos em Manaus. O Amazonas registrou duzentos e quarenta e cinco novos casos de covid-dezenove neste domingo e o total de infectados chegou a cento e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e dois. O número de mortes subiu para quatro mil cento e setenta e seis com mais cinco óbitos ocorridos nas últimas vinte e quatro horas e dois confirmados após investigação. Os dados deste domingo constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVSM. O número de recuperados da doença chegou a cento e vinte e um mil e sessenta e um. Tem início hoje a campanha contra a poliomielite de multivacinação atendendo crianças e adolescentes na faixa etária de zero até catorze anos, onze meses e vinte e nove dias. A ação seguirá até o dia trinta de outubro com as vacinas disponíveis em cento e sessenta e oito ponto de atendimento da capital. O objetivo é reforçar a imunização das crianças contra a poliomielite e parálise infantil e a atualização do cartão de vacinas de crianças e adolescentes de acordo com o calendário nacional de vacinação. De com o secretário municipal de saúde Marcelo Magaldi, por conta da pandemia, os jovens poderão ter apenas um acompanhante para ir até a unidade de saúde para evitar aglomerações. Polícia. Polícia. Cinco homens invadiram uma casa no bairro Parque 10 na zona centro-sul e roubaram mais de cem armas na noite do sábado. Segundo a polícia, o assinal fazia parte da colação de um coronel da polícia militar falecido há dois anos e que ainda estava em casa. Os suspeitos renderam as filhas do policial e uma amiga no momento em que chegavam na residência. Eles usavam máscaras, coletes à prova de balas e ainda apresentaram um distintivo da polícia. De acordo com a delegada plantonista do primeiro DIP, Poliana Menezes, o caso aconteceu por volta das vinte e três horas. A delegada informou que os homens apresentaram um distintivo e se identificaram como policiais. Eles entraram na casa em seguida e amarraram as vítimas. Eles trancaram as três em um cômodo da casa e foram até um cofre e outro local da residência em que as cento e oito armas estavam escondidas. Os cinco homens levaram todas as armas da casa que pertenciam à coleção de um coronel da polícia militar falecido há dois anos. Além do armamento, os suspeitos ainda levaram o circuito interno de câmeras de segurança da casa, além dos celulares das vítimas e o carro. Ainda segundo a delegada, devido a suspeitas, os suspeitos saberem onde as armas estavam quando entraram na casa, a suspeita é que tenham cometido o crime, seja alguém conhecido da família. Outra linha de investigação que deve ser apurada pela polícia é se o armamento teria sido negociado pelos familiares. Apesar disso, tem um detalhe da pessoa saber exatamente onde as armas estavam. A partir de agora, vamos tomar as devidas providências sobre o caso informou a delegada. O caso foi registrado pelo primeiro DIP na manhã de domingo. Alberto Peregueni, chamando a atenção dos motoristas que trafegam pela major Gabriel, três semáforos apagados, inclusive da major Gabriel com a Tarumã. Esse é o mais perigoso, né Paulo? Pedindo ver providências por parte do IMMU, também os agentes de trânsito que chegam o mais rápido possível ao local para, né, pelo menos agentes de trânsito fazerem o trabalho até o retorno dos semáforos. Quando é assim, Paulo Guerra, geralmente, é devido a falta de energia. Tá bom, Pelegrini, prossega. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deixa eu prosseguir com o nosso noticiário policial, dizendo para o Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que no pronto-socorro vinte e oito de agosto, o negócio foi agitado no final de semana, muita gente dando entrada, principalmente ferida, um acidente de trânsito, a grande maioria dos acidentes envolvendo motocicleta. Pronto-socorro, Jornalista, o gigante da zona leste da cidade, o negócio agitou, não foi fácil no João Lúcio, principalmente de sábado para domingo, quando um homem dava entrada vítima de pacadas pelo corpo, era dezenove horas e quarenta minutos, quando uma outra pessoa, um homem foi atropelado por um táxi na área da Avenida Itaúba, ele teve ferimentos leves e logo depois foi liberado, ainda na noite de sábado para domingo, o homem deu uma entrada vítima de agressão física, apanhou a pauladas, as primeiras informações dão conta de que tudo aconteceu no bairro Ouro Verde, ele acabou levando uma paulada na cabeça, vinte e dois anos de idade, ele não sabe quem foi que desferiu a paulada, ele sabe que dizendo ele que tava lá na praça do Ouro Verde, quando de repente foi atacado, foi agredido, a paulada. Ainda do ponto socorro, João Lúcio, um homem deu entrada a vítima de arma de fogo, ele foi atingido a bala, ele levou os bombons da morte, no bico do urubu, ele chegou no bico do urubu, mas rapidamente foi atendido pelos banjos da vida, do ponto socorro, João Lúcio, médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, salvaram a vida desse homem, logo após ele dar entrada no gigante da zona leste da cidade. Pronto socorro, Platão Araújo, um homem também vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito, Francisco José, dava entrada no ponto socorro, Platão Araújo, vítima de agressão física, ele pegou uma pisa nas proximidades do terminal quatro, ali na avenida Camapuã, bastante ferido, ele foi levado ao pronto socorro, Platão Araújo, cabeça quebrada, braço fraturado, vários hematomas pelo corpo, assim deu entrada a vítima, mas foi muito bem atendido pelas, pelas, né, pelos posicionais lá do pronto socorro, Platão Araújo, que salvaram a vida deste um, que pegou-lhe uma pisa, não sabe nem de quem levou a pisa, não sabia dizer nem o nome dele, depois que legou, eh, essa surra lá na avenida Camapuã. no bairro Jorge Teixeira, na área da praça de alimentação, praça de alimentação não, ali na rua da alimentação, avenida Itaúba, quase canta com a mirra, todo mundo estava comendo churrasco, Paulo Guerra, o prato do churrasco é dez reais, vem macarrão, arroz, feijão, vatapá, maionese, e um churrasco sofrido em cima do prato, daí Paulo Guerra, muita gente estava se alimentando, outros tomando com cerveja, outros levando a namorada para jantar, tudo parecia tranquilo, até que Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, houve um desentendimento do outro lado da rua, lá perto da escola, Paulo Guerra, quando dois homens começaram a brigar, um deles armado com uma garrafa, quebrou a garrafa no muro da escola e deu-lhe gargaladas de garrafa no seu oponente, ele ficou todo riscado e foi levado ao pronto-socorro tratando a hoje, lá ele precisou ser atendido rapidamente, porque estava perdendo muito sangue, e a informação que temos, ele chegou no bico do urubu e permanece no bico do mesmo, é possível que ainda hoje ele faça desta para pior. de polícia, Paulo Guerra e o vinte do Jornal da Manhã, o motorista, foi, por pouco não perde a vida, passou momentos terríveis na mão de bandidos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, esse homem foi vítima de um sequestro relâmpago, a viatura, a viatura da polícia militar conseguiu chegar junto, Paulo Guerra, a vítima relatou a polícia que estava trafegando na avenida sete de setembro, aí no centro da cidade, quando foi abordado por quatro elementos, aliás, três homens e uma mulher, o quarteto colocou o motorista no porta-malas do veículo e saiu cometendo assaltos pela cidade, após aí o bando abandonou o carro com a vítima ainda trancada dentro do carro, lá no bairro Tarumã, após gritar por socorro, a vítima conseguiu ser resgatada e seguiu até o primeiro DIP, onde relatou o caso, a polícia, ladrões, ladrões desgraçados, ladrões maldiçoados fizeram a limpa na igreja, assaltantes fizeram na madrugada de sábado uma limpa e equipamento de som de uma igreja localizada na avenida Margarita, lá no bairro Nova Cidade, a pastora da igreja contou a polícia que os equipamentos foram avaliados em nove mil reais, foram comprados há cerca de um mês, rapaz, estava tão bonito, os vinos, os corinhos de fogo que era cantado na igreja e agora o equipamento foi levado, ladrão desgraçado, roubou os equipamentos da casa do senhor, esse vai pagar, meu amigo, com certeza, a polícia deve botar a mão neles, além que vai vir também a justiça divina, essa daí, meu amigo, não falha, ladrão que rouba a casa do senhor, geralmente morre feio, morre, esse vai morrer feio, porque morreu, porque roubou aí equipamentos da casa do senhor, agora os corinhos de fogo vão ser cantados só na palma da mão, a não ser que a polícia consiga recuperar o mais rápido possível, os equipamentos da igreja. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, e atenção, e atenção, Paulo Guarri, ouvinte do Jornal da Manhã, morte no beco, uma morte aconteceu no beco, foi lá no bairro, foi lá no bairro do Japiim, quando o homem Paulo Guerra foi barbaramente assassinado, Anderson Silva e Silva, trinta e seis anos de idade, as primeiras informações dão conta de que ele estava montando um gato net, a outra informação seria que ele foi cobrar uma dívida desse mesmo gato net e teria sido assassinado, ele foi morto com quatro tiros lá no bairro do Japiim, a delegacia especializada de homicídios e sequestros já está trabalhando no caso, morte no Cacau Pireira, um homem até o momento não identificado, foi barbaramente assassinado no perigosíssimo município de Iranduba, pense no lugar perigoso, é lá pro Iranduba e não foi diferente nesse final de semana, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem até o presente momento não identificado, foi morto com um, dois, três, quatro balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Tudo aconteceu, repito, no bairro Nova Veneza, lá no Cacau Pireira, no perigosíssimo município de Iranduba, o rapaz lá no Paricatuba, aquelas ruínas agora se transformou em casa de bandido. Um, dois, três, dez, dez, eu falei, dez, dez balaços pelo corpo, assim foi assassinado o de São Vitor, de vinte e nove anos de idade, ele foi assassinado na frente da casa onde morava, lá no bairro da Compensa, as primeiras informações dão conta de que ele estava sentado na frente de sua casa, quando apareceu o carro da morte, quando o pistoleiro desceu e disparou os dez tiros, ele ainda tentou correr, ainda tentou se esconder na casa do vizinho, mas já não deu, ele estava baleado na cabeça, na perna, nas costas, no abdômen e com dez balaços, não dá. Como é? Como é que escapa com dez bobões da morte espalhados pelo corpo? Atrocínio. Final da noite de ontem no bairro Colônia, Terra Nova, um casal ia passando pela, pelas ruas, estava em direção a casa onde eles moram, onde eles moravam, né? O rapaz foi barbaramente, foi barbaramente assassinado e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem, era noite de ontem no bairro Colônia, em Forra Nova, a grande maioria das pessoas já estava assistindo os gols do domingo do campeonato brasileiro, demorou foi muito a passar os gols, porque só o Vasco levou quatro, estava passando o sofrimento, o calvário do Vasco no campeonato brasileiro, é uma pisa atrás da outra, nesse mesmo momento que estavam passando os gols da partida do Vasco da Gama, que foi mais uma vez goleado, nessa hora, Paulo Guerra, um assalto estava acontecendo, um casal que estava passando pela rua, foi assaltado, os dois bandidos estavam tomando tudo, bolsa, celulares, tudo das vítimas, daí Paulo Guerra não satisfeito, os bandidos acabaram por agredir e assassinar por agressão física, o Sidney Fonseca de Jesus, ele foi assassinado, ele foi vítima de latrocínio e tudo aconteceu no bairro Colônia, Terra Nova, a delegacia especializada em homicídios e sequestros já esteve no local e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. Morte! Morte no bairro Monte das Oliveiras, ô coisa boa! Eu vou dizer porque, Paulo Guerra e ouvintes no Jornal da Manhã, noite de ontem no bairro Monte das Oliveiras, elemento armado, perigoso, acostumado a cometer assaltos, acostumado a vender drogas lá na área do bairro Monte das Oliveiras, os moradores passaram zap zap pra Rocam, a Rocam rapidamente deslocou uma viatura para o local, chegando ao local onde havia denúncia, a Rocam, os policiais da Rocam foram recebidos a bala, o bandido estava atirando para matar os policiais da Rocam, ele queria matar a polícia, ele queria matar os policiais. Só que a Rocam é preparada, os policiais foram mais rápidos no gatilho e deram-lhe um balaço que pegou no peito do bandido, pra não morrer, os policiais da Rocam tiveram que atirar, tiveram que atirar e acertaram o bandido, após receber o balaço, ele ainda foi levado ao pronto-socorro, entretanto, o bandido não resistiu ao experimento e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e seis exames de corpo de delito. E essas foram as notícias, as notícias da noite e madrugada. Solta o passarinho da morte, solta rápido, PC. Solta rápido o passarinho da morte, porque o meu chefe Paulo Guerra já está aqui no ponto eletrônico dizendo, ô rapaz, ô garoto, tu não tá olhando pro relógio, não, meu irmão, abre teu olho comigo, tá? Tá bom, meu chefe, tá devolvido. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Ex-jogador do Vasco, Rafael Coutinho, de trinta e seis anos, morreu ontem após sofrer um infarto em armação dos buços na região dos Lagos do Rio, quando almoçava com a família. O ex-volante chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal doutor Rodolfo Perice, mas não resistiu. O Fast Club goleou o independente de Tucuruí, no Pará, por quatro a zero, na noite deste domingo, no estádio, no estádio Ismael Benigno, no estádio da Colina. O resultado, a equipe amazonense chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do grupo um da série D do campeonato brasileiro. Os jogos de ontem pelo campeonato brasileiro. Votafogo um, Fluminense um. Fluminense um. Fluminense três, Atlético Paranaense um. Fortaleza zero, Atlético Goianiense zero. Curitiba um, São Paulo também. Goiás dois, Santos três. Bahia um, Esporte dois. Atlético Mineiro quatro, Vasco da Gama zero. Após a rodada, o Atlético Mineiro disparou na liderança com vinte e sete pontos. E os jogos de hoje? Às quinze horas pelo campeonato brasileiro feminino jogam Palmeiras e Internacional. Às quinze e trenta tem Santos e Ferroviária. Às vinte horas pelo campeonato brasileiro série B, Oeste e Operário. Às vinte horas, Brusque e Criciúma e Jacuipense e Vila Nova. No futebol internacional o destaque foi para a goleada de sete a dois do Aston Villa em cima do todo poderoso Liverpool. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a três vírgula três milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Entre os beneficiários estão dois vírgula um milhões que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão de trezentos reais. Outros um vírgula dois milhão ainda vão receber alguma das parcelas de seiscentos reais entre eles trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias vinte de julho e vinte e cinco de agosto e que receberão a primeira das cinco parcelas de seiscentos do benefício. Já para os beneficiários do Bolsa a Caixa concluiu na semana passada o pagamento da primeira parcela de trezentos reais. A próxima será paga a partir de dezenove de outubro. Nessa segunda-feira instituições financeiras começam a cadastrar as chaves PIX em preparação para o novo sistema de pagamento e transferência de dinheiro disponível para os brasileiros a partir de dezessete de novembro. O PIX funciona na vinte e quatro horas por dia todos os dias será gratuito irá completar transações em até dez segundos e será seguro de acordo com o Banco Central. As concessões de crédito entre o dia primeiro de março e dezoito de setembro somaram dois vírgula dois trilhões incluindo contratações, inovações e suspensão de parcelas segundo dados divulgados pela Federação Brasileira dos Bancos a FEBRABA. Os números segundo a entidade incluem aqueles oficiais divulgados pelo Banco Central para março a agosto de dois trilhões e ainda os dados consolidados pela FEBRABAN até o dia dezoito de setembro considerando apenas as operações no no segmento livre de crédito para pessoa jurídica que já somam vinte e duzentos e quatro vírgula cinco bilhões de reais. Em pessoa física os números de agosto consideram imobiliário mas não as operações de crédito rotativo. Interessados em invalidar o diploma de medicina obtido em universidade estrangeira para atuar no Brasil tem até esta segunda-feira para se inscrever no Revalida dois mil e a inscrição deve ser feita pela internet até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos. Valor de trezentos e trinta reais. Só serão aceitas as inscrições dos candidatos que cumprirem todas as exigências do edital. Segundo o INEP responsável pelo exame o candidato deve conferir os dados e os documentos anexados no sistema para não perder a chance de participar da prova. Brasil tem cento e quarenta e seis vírgula três mil mortos por covid. Média móvel de óbitos está em seiscentos e cinquenta e sete. País tem cento e quarenta e seis mil trezentos e setenta e cinco óbitos registrados e quatro milhões novecentos e quatorze mil novecentos e seis diagnósticos de covid-dezenove segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. A ala mais conservadora do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro segue protestando contra a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. De acordo com os apoiadores do presidente e o desembargador seria de esquerda. A escolha que teve a benção do centrão desagradou diversas áreas do governo como militares e evangélicos. Um levantamento feito pelo G1 com base nas declarações de bens nessas eleições revela que onze candidatos declararam ter mais de um bilhão em bens. Desses porém apenas um tem de fato uma quantia impressionante e pode ser chamado de bilionário. Para os dez restantes há uma explicação erro de preenchimento. Aqui em Manaus por exemplo o candidato a vereador doutor Sérgio Machado diz que houve um erro de digitação. O apartamento registrado na verdade vale um vírgula quatro milhão e não um vírgula quatro bilhão. Ele diz que deve corrigir o erro nessa semana. A candidata a Câmara Municipal de Santarém Neuza Confecções do PTC também atribui a fortuna a um erro de digitação. Ela diz que a casa na rodoviária ou na rodovia Fernando Guilhom não vale um bilhão de reais como foi divulgado. A Fundação Cultural Palmares responsável pelo fomento da cultura afro-brasileira no país não dará suporte ao dia da consciência negra em dois mil e vinte. A informação foi dada pelo presidente da entidade Sérgio Camargo neste domingo. O suporte da Fundação Cultural Palmares ao dia da consciência negra será zero. Postou Camargo em seu Twitter. Críticos do governo Jair Bolsonaro acusa o executivo de promover o desmonte da Fundação Palmares. Sérgio Camargo que é negro já chamou o movimento negro de escória maldita. Esteve ontem um churrasco no Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Fundação Palmares publicou foto com Bolsonaro e o deputado federal Hélio Lopes do PSL do Rio de Janeiro. Morreu neste domingo músico, jornalista e escritor Zusa Homem de Mello aos oitenta e sete anos. De acordo com a publicação da família em uma rede social, Zusa morreu em casa enquanto dormia em seu apartamento no bairro de Pinheiros em São Paulo. Segundo a família a causa da morte foi infarto. O velório será reservado apenas para familiares por causa da pandemia de coronavírus. Estilista japonês Kenzo Takada, criador da marca de roupas e perfumes Kenzo, faleceu neste domingo aos oitenta e um anos, vítima de covid-dezenove anunciou seu porta-voz. Primeiro estilista japonês a fazer sucesso em Paris, onde desenvolveu toda a sua carreira e se tornou um nome famoso. A Itália registrou neste domingo mais dois mil quinhentos e setenta e oito casos e dezoito mortes na pandemia do coronavírus o SARS-CoV-2 elevando os totais de contágios e óbitos para trezentos e vinte e cinco mil trezentos e vinte e nove e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e seis respectivamente. A expectativa de que o gabinete do primeiro-ministro Giuseppe Conte divulgue um novo decreto com medidas de contenção do coronavírus SARS-CoV-2 em sete de outubro. O segundo lockdowns está descartado neste momento. O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que a cidade se prepara para fechar negócios não essenciais e também escolas em nove bairros identificados como focos do novo coronavírus a partir da próxima quarta-feira em uma tentativa de conter a disseminação da covid-dezenove do que já foi o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Buscando a aprovação do governo do estado para o lockdown de Blasio afirmou que a medida afetará nove regiões onde as taxas de testes positivos para o novo coronavírus aumentaram, possivelmente como resultado de falha no distanciamento social e no uso de máscaras faciais. Ele acrescentou que bairros em mais onze áreas da cidade estão em uma lista de observação por causa de suas crescentes taxas. Nova Iorque é um dos dezoito estados onde os casos não aumentaram nas duas últimas semanas de acordo com a análise da Reuters. São os ganhadores do prêmio Nobel dois mil e vinte em medicina anunciou a academia sueca nessa segunda-feira pela descoberta do vírus da hepatite C. Os vencedores dividirão o valor de dez milhões de coros sueca cerca de seis vírgula três milhões de reais. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump deixou por volta das dezoito horas e vinte minutos de ontem o hospital em que está internado desde sexta-feira com covid-dezenove. Ao sair Trump assinou para apoiadores e cerca de meia hora depois ele retornou ao centro médico militar Walter Reed perto de Washington. Sobre covid ele disse que aprendeu a lição. No início da tarde deste domingo a equipe médica havia afirmado que o presidente deve ter alta apenas nesta segunda-feira. Na entrevista coletiva deste domingo o doutor Sam Cali que chefia a equipe médica afirmou que houve dois momentos em que a saturação de oxigênio de Trump caiu. Um na sexta-feira dia da internação e outro no sábado. O presidente chegou a receber oxigênio para ajudar na respiração. Depois disso voltou a melhorar. Após a notícia da doença de Trump Biden abriu sua maior vantagem nas pesquisas em um mês. A pesquisa mostra que entre os adultos que devem votar no dia três de novembro cinquenta e um por cento apoiam Biden. Quarenta e um por cento Trump. Outros quatro por cento estão propensos a escolher um terceiro candidato e os demais estão indecisos. O papel dos professores na liderança da crise da covid-de-decinue e do reimaginar do futuro após a pandemia é o tema deste dia mundial dos professores marcado neste cinco de outubro. Celebrada desde mil novecentos e noventa e quatro a data comemora ainda a adoção da recomendação da Unesco e da OIT sobre o status dos professores em todo o mundo. O documento foi aprovado em mil novecentos e sessenta e seis. O texto estabelece metas sobre os direitos e responsabilidade dos docentes e os padrões para o treinamento e preparação além do aperfeiçoamento recrutamento e emprego. Outros aspectos da recomendação da ONU são as condições de aprendizado e ensino dos mestres. A aprovação dos objetivos de desenvolvimento sustentável Odes o número de o de número quatro sobre educação de qualidade reconhece o papel chave dos professores para alcançar as metas de educação até dois mil e trinta. Por os anos o dia mundial dos professores é celebrado em parceria com o fundo das nações unidas para infância a Unicef e a organização internacional do trabalho OIT. Segundo os organizadores a data se tornou uma ocasião para festejar o progresso refletir sobre caminhos e desafios e como promover a profissão. Com a pandemia da covid-dezenove o número de desafios da educação aumentou bastante num sistema que já se sentia pressionado em todo o mundo. Para a Unesco não é exagero dizer que o mundo está numa espécie de encruzilhada e ainda muito mais agora. É preciso cooperar com os professores para proteger o direito da educação e guiar o processo num cenário um cenário novo criado pela pandemia. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira o Globo Rio de Janeiro. Médico admite que Trump recebeu oxigênio e suavizou informações sobre saúde do presidente. A Folha de São Paulo. Irritado Bolsonaro pretende repreender Marinho por críticas a guerra. O Estado de São Paulo. Para o pós pandemia campanhas propõe escolas no fim de semana e dinheiro para comerciantes. Para o central capital da república correio brasileiro. Distrito federal bate lobo recorde de calor e dois mil e vinte entra no ranking dos anos mais quentes. Valor econômico. Guedes e Maia farão tentativa de reconciliação em jantar promovido pelo ministro por ministro do TCU. Estado de Minas. Apoiadores de Bolsonaro se revoltam após reunião com Toffoli ao Columbre e indicado ao STF. Jornal do Comércio no Recife. Justiça determinada determina que professores da Registradual de Pernambuco encerra em greve. Fortaleza Diário do Nordeste. Laboratório em Goiás vai analisar pacote de sementes recebidos no Ceará. Porto Alegre zero hora. Brasil registra oito mil e quatrocentos novos infectados e trezentos e cinco óbitos por covid-dezenove em vinte e quatro horas. Os acontecimentos não param, as notícias se sucedem, mas chegou o momento de fecharmos as páginas do Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J.A. e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.